Olá, agora daremos início à discussão da prova E3 do vestibular de 2019. Começando então pela primeira questão, nós temos itens que exigem do candidato conhecimento sobre as relações vocabulares, especificamente as relações de homonímia e paronímia. Antes de nós começarmos especificamente sobre a questão, quero que a gente olhe para este quadro. Neste quadro, eu coloquei para a gente dar uma olhada nas quatro principais classificações sobre homonímia e paronímia. Lembrando, homonímia, paronímia, lembra alguma coisa como sinonímia, antonímia, ou seja, todas elas dizem respeito às relações vocabulárias, relações entre palavras. A relação entre as palavras pode se dar por continuidade, a sinonímia, ou seja, uma palavra, ela tem o significado contínuo ou mais ou menos contínuo com outra palavra. As palavras podem se relacionar por meio da oposição, quando tem, por exemplo, um antônimo amor e ódio, quente e frio. Ou seja, a relação entre essas palavras, ela ocorre principalmente pela relação semântica, relação de significados. Quando a gente olha para esse quadro, vê que todos eles, na coluna do sentido, apresentam o sinal de diferente, ou seja, todas as palavras homônimas e parônimas apresentam o significado diferente. A relação que ocorre entre elas é uma relação do ponto de vista ou da pronúncia ou da grafia, ou entre as duas categorias, pronúncia e grafia. Olhando então para a primeira linha da homonímia homógrafa, o que é que nós temos? A pronúncia entre essas palavras é mais ou menos diferente. Ora mais, ora menos diferente. A grafia, igual. Na linha de baixo, nós temos a homonímia homófona, ou seja, a pronúncia é igual e a grafia é diferente. É bom que a gente olhe principalmente para a etimologia, para a origem das palavras. É assim? Homo quer dizer igual, fono quer dizer som, ou seja, som igual. E no caso da homonímia, nós temos duas palavras, homo, de novo, que diz igual, e a onímia, que dá a palavra nome, ou seja, nomes, palavras iguais. Iguais em relação a quê? Ou a grafia, quando ela é homógrafa, ou igual ao som, quando ela é homófona. E também existe, assim, a homonímia perfeita. O que é isso? É quando não existe diferença entre a pronúncia e a grafia. Por exemplo, nós temos verão. Verão pode ser a estação do ano e verão pode ser o verbo conjugado no futuro, o verbo ver. Eles verão. Ou também a palavra canto. O canto pode ser o canto de uma sala, ou seja, o ângulo, o ponto de encontro de duas retas, digamos assim. E canto pode ser também o verbo cantar conjugado. Eu canto. Com relação à paronímia, o que é que nós temos? Nós temos a pronúncia, que pode ser mais ou menos igual, e a grafia, que é diferente. Exemplos de parônimos. Emigrar e imigrar. O que foi que mudou? A inicial da palavra, a letra inicial, é e i. A diferença, então, dessa letra inicial, é migrar e imigrar, muda o sentido. A pronúncia é mais ou menos igual? É. Por quê? Por exemplo, quando eu falo é migrar, eu posso falar é migrar, eu posso falar é migrar, eu posso falar é migrar e eu posso falar imigrar. Claro, na hora de escrever, tem de ser feita a distinção entre é migrar e imigrar. Por quê? A fala, a fonética de uma língua, ela é livre, mas a grafia, ela é regida por normativa ministerial, ou seja, existe um acordo ortográfico que tem de ser seguido na norma padrão, na escrita da norma padrão. Então, a diferença entre é migrar e imigrar, diz respeito ao movimento de entrada e saída. Emigrantes brasileiros foram para os Estados Unidos, é migraram para os Estados Unidos, ou seja, saíram do país. Quando eu uso o verbo migrar, eu digo que essas pessoas entraram. Então, imigrantes venezuelanos entram no país, ou seja, venezuelanos imigram para o Brasil, ou seja, movimento de entrada e movimento de saída. Voltando então para a questão de número 1, nós temos um enunciado que pede que o candidato identifique a alternativa onde tem a seguinte sequência de palavras homônimas, perfeitas, depois de homógrafas e depois de parônimas. Nesta ordem, tá? É bom que o candidato fique atento à leitura do enunciado, porque entendendo o enunciado, grande parte da questão poderá ser resolvido. Então, vamos lá. O item correto da questão de número 1 é o item A. Por que é o item A? Vejamos. No primeiro par de orações, nós temos eu como tomates todos os dias e vivo como se não houvesse amanhã. O que temos aí? A palavra como que é pronome e a palavra como que é verbo. A pronúncia entre elas é igual? É. A grafia também é igual? É. A diferença vai estar onde? No significado. Ou seja, se eu tenho duas palavras palavras que apresentam mesma pronúncia e mesma grafia, estamos diante de um homônimo perfeito, ou seja, grafia e pronúncia são iguais. Olhando para o segundo par de orações, nós temos o molho que está saboroso e eu molho as roupas com água da chuva. Qual a diferença? Na grafia? Não. A grafia é igual. A diferença está no significado? Também está no significado. A diferença está, então, onde? Na pronúncia. Uma é fechada e a outra é aberta. Quando é o substantivo, molho, o caldo, é assim, nós temos a vogal fechada, molho. Quando estamos com o verbo, o verbo molhar, é assim, a pronúncia é com o O aberto. Eu molho as plantas. Então, estamos diante de uma palavra homógrafa. Por quê? A diferença entre elas está na grafia. Por último, nós temos o par de orações com iminente e eminente. O desabamento do prédio é iminente, ou seja, está prestes a acontecer. Não é assim? E a outra oração é, trata-se de um eminente pesquisador, ou seja, de um destacado pesquisador, de um grande pesquisador. O que nós temos? Pronúncia mais ou menos igual, porque, afinal, são pronúncias que se parecem, não são iguais. Elas são aproximadas. E a grafia que é diferente. Então, estamos diante de uma palavra, de um grupo de palavras, de um par de palavras, que é um parônimo. Nesta aula, então, nós vimos sobre as relações vocabulárias, especificamente sobre homônimos e parônimos. Muito sucesso e até nosso próximo encontro.